As moças de serpa atiram pedras às de balizão Deixem estar moças de serpa, mais tarde me as pagarão Andam quatro raparigas para apanhar meu rapaz Eu dava mais uma libra àquela que for capaz Eu dava mais uma libra àquela que for capaz Aquela que for capaz, aquela que capaz for Andam quatro raparigas para apanhar meu amor Andam quatro raparigas para apanhar meu amor Se eu soubesse que cantando alcançava os teus carinhos Mandava fazer as asas das asas dos passarinhos Mandava fazer as asas das asas dos passarinhos Andam quatro raparigas para apanhar meu rapaz Eu dava mais uma libra àquela que for capaz Eu dava mais uma libra àquela que for capaz Aquela que for capaz, aquela que capaz for Andam quatro raparigas para apanhar meu amor Andam quatro raparigas para apanhar meu amor Andam quatro raparigas para apanhar meu rapaz Eu dava mais uma libra àquela que for capaz Aquela que for capaz, aquela que capaz for Andam quatro raparigas para apanhar meu amor